Vou te chamar no FaceTime Quero ver qual pijama que cê vai dormir Cê me provoca do outro lado da tela Porque sabe bem que eu não vou resistir Vou te chamar no FaceTime Quero ver qual pijama que cê vai dormir Cê me provoca do outro lado da tela Porque sabe bem que eu não vou resistir Coloca aquele seu shortinho confortável Que me deixa vulnerável, apaixonado por você Quando der meia noite no relógio Eu vou te chamar, ficar à vontade Aí cê faz o que bem entender E eu sou louco, cê sabe Aqui não tem trairagem Eu mando nude, cê também Depois excluo a mensagem Que bom que é criptografado E protege a sacanagem Eu gosto disso de você Disponível no FaceTime Por que cê fez isso comigo? Eu tava de boa Agora tô meio, meio perdido Vou te chamar no FaceTime Quero ver qual pijama que cê vai dormir Cê me provoca do outro lado da tela Porque sabe bem que eu não vou resistir Vou te chamar no FaceTime Quero ver qual pijama que cê vai dormir Cê me provoca do outro lado da tela Porque sabe bem que eu não vou resistir E de segunda a sexta-feira Final de semana já virou meu vício Aumentando seu libido Não tô brincando de serviço Quero ou mais sou atrevido Não assistindo falar alto É bem difícil controlar Você não brinca no que faz também não Começa na cama, termina no chão Pros meus problemas você é a solução Agora eu vou te perguntar Por que cê fez isso comigo? Eu tava de boa Agora tô meio, meio perdido Vou te chamar no FaceTime Quero ver qual pijama que cê vai dormir Cê me provoca do outro lado da tela Porque sabe bem que eu não vou resistir Vou te chamar no FaceTime Quero ver qual pijama que cê vai dormir Cê me provoca do outro lado da tela Porque sabe bem que eu não vou resistir Vou te chamar no FaceTime Quero ver qual pijama que cê vai dormir Cê me provoca do outro lado da tela Porque sabe bem que eu não vou resistir Vou te chamar no FaceTime Quero ver qual que chama que cê vai dormir Cê me provoca do outro lado da tela Porque sabe bem que eu não vou resistir